A maior feira de tecnologia do mundo direcionada ao consumidor começou esta semana em Las Vegas com a promessa de tornar o dia a dia das pessoas ainda mais prático. Entre os destaques estão equipamentos destinados a melhorar nossas condições de saúde, como relógios inteligentes ou este abajur produzido para ajudar a dormir melhor. Durante a noite, a luz diminui lentamente, com um tom avermelhado, que estimula a produção de melatonina. Pela manhã, acende aos poucos com uma luz azul para conter a produção do hormônio. Enquanto isso, os dados do ambiente são coletados. Temperatura, nível de barulho, 40% da população dorme em quartos não apropriados para um bom sono. O uso de sensores e o maior acesso à internet são tendência. A fabricante americana Chevrolet vai apresentar um carro cuja tecnologia incorporada converte o veículo num ponto de conexão Wi-Fi. Outros dispositivos, como esta prancha de snowboard, equipada com diferentes sensores, permitem ao usuário desenvolver a técnica. Mesmo assim, analistas dizem que o cenário tecnológico este ano ainda é incerto. Apesar de a venda de tablets e smartphones ter aumentado 19% em 2014, graças à demanda nos mercados asiáticos, o crescimento geral do setor foi de apenas 1% no período. As previsões para os próximos meses não são muito otimistas, principalmente por causa da estagnação na zona do euro e do crescimento frágil de economias como a do Brasil. Apesar de a venda do Brasil.